5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano! Neste ano de 2015 tivemos vários desafios, várias barreiras que foram quebradas e eu tenho certeza que nem tudo que a gente queria aconteceu. Mas agora, chegando 2016, tenho certeza que Deus vai recompensar e vai realizar todos os desejos que nós não conquistamos em 2015. Então, um Feliz Ano Novo, que 2016 seja diferente com as bênçãos de Deus na vida de cada um de vocês. Feliz Ano Novo!